Eu fiz uma música nova esse dia, mas vou fazer ela também. Tão claro quanto a luz da manhã, passei tanto tempo procurando fora, passei tanto tempo vendo um amanhã, aquilo que estava aqui e agora, tão claro quanto a luz da manhã. Tudo me sorrindo, tudo conversando, tudo convergindo, tudo combinando e eu insistindo, ainda perguntando e se, e se não fosse este, fosse mais distante, fosse diferente, se não fosse isso, tanto sacrifício e já estava tudo aqui. Já estava tudo, tudo, tudo aqui, já estava tudo, tudo, tudo aqui, tudo o que eu procurava estava aqui. Passei tanto tempo procurando fora, passei tanto tempo vendo um amanhã, aquilo que estava aqui e agora, tão claro quanto a luz da manhã. Tudo me sorrindo, tudo conversando, tudo convergindo, tudo combinando e eu insistindo, ainda perguntando e se, e se não fosse este, fosse mais distante, fosse diferente, se não fosse isso, tanto sacrifício e já estava tudo aqui. Já estava tudo, 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 tudo aqui, já estava tudo, 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 tudo aqui, tudo que eu procurava estava aqui. Não deixe que ninguém desmereça, aquilo que só você tem. Cada um é um, todo um é uma peça, tudo quebra a cabeça. Não deixe que ninguém desmereça, não deixe que ninguém desmereça, não deixe que a mente desmereça, daquilo que só você é. Cada um é um, todo um é uma peça, tudo quebra a cabeça. Cada um é um, todo um é uma peça, tudo quebra a cabeça. A soma das forças é de sua importância, nenhuma peça pode faltar. Não deixe que ninguém desmereça, não deixe que ninguém desmereça, não deixe que ninguém desmereça. Cada um é um, todo um é uma peça, tudo quebra a cabeça. A soma das forças é de sua importância, nenhuma peça pode faltar. Assim como o sol é claro, tudo quebra a cabeça. Assim como o sol é claro, todo ser é raro e isso nada pode mudar. Entre as constelações, entre as constelações, entre mais de milhões, não existe um que seja igual a você. Cada um é um, todo um é uma peça, tudo quebra a cabeça. Cada um é um, todo um é uma peça, tudo quebra a cabeça. Cada um é um, todo um é uma peça, tudo quebra a cabeça. Cada um é um, todo um é uma peça, tudo quebra a cabeça. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do céu e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar que estou. Eu sou maior do que era ontem. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do céu e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar que estou. As flores mudam, as mudas crescem. Quando se desnudam, quando não se esquecem. Daquelas dores que deixamos para trás. Sem saber que aquele choro varia ontem. Estamos resistindo entre mistérios e silêncios. Eu vou ruindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou ser rei. Se sou súbito ou se sou rei. Só me cadendo a parte do tempo e saberei. Eu sou maior do que era ontem. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar que estou. As coisas mudam, as mudas crescem. Quando se desnudam, quando não se esquecem. Daquelas dores que deixamos para trás. Sem saber que aquele choro varia ontem. Estamos resistindo entre mistérios e silêncios. Estão resistindo entre mistérios e silêncios. Eu vou ruindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei. Se sou súbito ou se sou rei. Só me cadendo a voz do tempo e saberei. Eu sou maior do que era ontem. Estou melhor do que era ontem. Eu sou frio do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar que estou. Eu sou maior do que era ontem. Estou melhor do que era ontem. Eu sou frio do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar que estou. Cada um é um pouco uma na peça. Quebra a cabeça. Cada um é um pouco uma na peça. Quebra a cabeça. Eu sou maior do que era ontem. Estou melhor do que era ontem. Eu sou frio do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar que estou. 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 Já está tudo, tudo, tudo aqui. Já está tudo, tudo, tudo aqui. Já está tudo, tudo, tudo aqui. Já está tudo, tudo aqui. Já está tudo, tudo aqui. Obrigado.